Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado, tá pegado no arroz que eu tô sabendo Tá aí fazendo o almoço e tá tentando botar esse arroz pra cozinhar rápido e bem soltinho Calma que eu tenho uma dica pra você Minhoto é a marca líder de vinagre e tem sabores para agradar a todos os gostos E o segredinho minhoto de hoje é pra deixar o arroz assim, olha, bem soltinho e branquinho Nada de unidos venceremos no arroz não, hein? Adicione uma colher de sopa de minhoto na água do arroz e cozinhe normalmente O arroz fica branquinho e soltinho como nunca Diga não ao arroz unidos venceremos E pra adicionar mais uma camada de sabor é só usar o vinagre minhoto de maçã Ele é feito com vinho de maçã de verdade e deixa o sabor suave e inesquecível Tempere com carinho, tempere com minhoto Nunca mais o meu arroz lá de casa vai ser unidos venceremos, ouviu Robson? 11 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado, a gente muda de assunto Já vai falando de ronda policial do nosso programa da comunidade E é inevitável que nós falemos mais uma vez do caso Deusiane No dia 1º de abril, a morte da soldado Deusiane completa 2 anos E a família ainda aguarda pelo julgamento do caso na justiça Até hoje a denúncia não foi oferecida e não existe um processo criminal Pra investigar a autoria do caso Deusiane 11h22, vamos acompanhar na tela Com relatórios nas mãos, a advogada da família de Deusiane diz que falta apenas a denúncia do Ministério Público do Estado Para que o caso tenha prosseguimento na justiça O caso até chegou a ser publicado em um livro no Senado Federal Já existe no processo uma manifestação de um procurador discordando do arquivamento Já existe no processo a manifestação do juiz discordando do arquivamento Então se duas autoridades já entenderam que não cabe o arquivamento Por que o promotor não entende isso? Será que os outros dois estão errados? Porque eu acho que não é o caso Há dois anos a soldado Deusiane da Silva Pinheiro Na época com 26 anos de idade morreu com um tiro na cabeça dentro de um barco do pelotão fluvial Ela trabalhava no batalhão ambiental da PM A família sustenta a versão de que o cabo Elson Santos de Brito Que teve um relacionamento com Deusiane Seria o responsável pelo crime Ele alega que ela se matou Mas não é o que ele alega Ele matou ela Ele matou ela porque a arma que matou ela é a arma dele A arma que eles apreenderam é a arma dele Ele premeditou esse crime Ele é uma pessoa que já responde outro processo de ter matado uma outra mulher A mãe da soldado diz que a filha sofria ameaças de morte E que a família instalou câmeras de segurança na casa Porque também sofre ameaças Ainda abalada, ela diz que confia na justiça Eu não estou É inadmissível você fazer tudo certo Você trabalhar a vida inteira com dignidade Quando uma pessoa mata teu filho como não fosse nada Não existisse nada Como não fosse ninguém Eu confio em Deus que esse crime vai ser selecionado Que os verdadeiros culpados vão pagar pelo que eles fizeram Eu confio em Deus Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, viu O caso dessa soldado é uma vergonha para o poder judiciário Vou dizer isso É uma vergonha para o poder judiciário Se tem medo, se tem o que quer que seja Peça socorro, grite, avise Chame a corte nacional, a corte nacional de justiça Faça alguma coisa O que não dá é para a gente ver uma família inteira lamentando a morte de uma pessoa Que foi dada como suicida Mas ninguém disse que ela realmente se matou e encerra o assunto A advogada Marta Gonzalez diz aqui que é advogada da família Diz que existe um posicionamento de um promotor público, promotor estadual Dizendo que o caso é um caso para se oferecer denúncia Vem um juiz dizendo que é um caso sim para investigação por meio de processo criminal E até hoje o caso da soldado Deuziane não saiu do inquérito policial O que eu quero dizer com isso? Não está na mão de um juiz que está promovendo um processo criminal Para poder identificar a autoria desse homicídio É uma pena que o poder judiciário não resolva esse impasse É uma pena que o poder judiciário aceite essa desconfiança da sociedade De promotor está com medo? Juiz está com medo? O que é que está acontecendo? Cadê o procurador-geral de justiça? Não tomou nenhuma providência? Não mandou que um promotor oferecesse essa denúncia Para que o ministério, para que a justiça, para que um juiz, um magistrado Recebesse essa denúncia Gente, nós estamos falando de uma vida De uma mulher de 26 anos Que foi encontrada morta Um soldado Um soldado Dentro do batalhão ambiental Ela estava a trabalho Ela estava trabalhando E se realmente não tivesse tido Um impasse com relação a arma Que matou a soldado Deuziane Por que esse caso já não foi definitivamente arquivado? Se ele ainda está aberto Em dois anos É porque tem alguma coisa que deve ser investigada Então abre o processo criminal Abre o processo criminal Manda que um promotor público ofereça essa denúncia Se no final das contas O juiz entender Que o soldado Elso Que é a suspeita De ter o suspeito De ter matado a Deuziane É inocente Exara uma sentença Diz que ele é inocente E acabou a história Agora fica Essa história de Oferece a denúncia Não oferece a denúncia Vai fazer isso Não vai fazer isso O que é isso? Vai fazer isso Não vai fazer aquilo E aí minha gente E a família fica nesse sofrimento Nessa injustiça social É uma injustiça social Que está acontecendo O caso corre em segredo de justiça E em nota O Ministério Público Federal do Amazonas Informou Que tem trabalhado para concluir Até o início da semana que vem A análise das medidas A serem tomadas no caso Já tem dois anos Que esse processo está aí parado Já tem dois anos Que está O Ministério Público Para resolver e não resolver Está faltando o quê? É muito claro Eu considero Que o nosso código penal Ele é muito prático A ação Está na figura típica? Está Então oferece a denúncia Não está na figura típica? Então não oferece a denúncia Agora a grande problemática É que a arma que matou Tem um canhão dentro Tem um monte de perícia técnica Que é o que está sendo avaliado Não é canhão Eu esqueci agora o nome Que é por onde passa a bala Que é como se fosse Uma impressão digital Isso tudo está sendo discutido Parece que o que matou A soldado Não foi a arma dela Estava trocado O cabo da arma dela O miolo da arma dela Então isso aí Porque eu vi aqui A Marta Gonzalez Já esteve aqui na TV No ano passado Também discutindo essa situação Nós vimos o laudo pericial Que ninguém atestou O armero parece que Não entregou a arma para ela Ou teve uma outra pessoa Que pegou É um monte de confusão E de complicações Que deveriam ser resolvidas E dirimidas Num processo criminal O juiz tem que questionar As testemunhas Questionar as partes Questionar o armero Vê a documentação Por um magistrado Se está com essa dúvida Faz um processo criminal E tira a dúvida Se no final da investigação O juiz concluir Que não é o caso Que realmente é para arquivamento Ou que não tem Ela realmente se matou Por meio das provas Que estão nos autos Aí sim Encerra essa notícia Agora se quer Em dois anos Colocar o processo Para o juiz decidir Para que o magistrado decida Isso é uma injustiça social E eu digo Injustiça social Porque quando a gente Fala de injustiça social Nós não estamos falando Só sobre matéria Sobre a pessoa Ter onde morar Ou não ter onde morar Nós estamos falando Sobre a nossa segurança Enquanto vivendo em sociedade De um poder judiciário Que vai Independente de ameaças Independente de qualquer tipo De comprometimento Que vai fazer a lei valer Que vai decidir As celeumas administrativas Os processos administrativos E não deixar Um processo num limbo Ninguém nem decide Nem não decide E fica lá a família Nessa sofreguidão Nesse sofrimento Sem ver o caso julgado O que eles estão pedindo É que o caso Seja julgado Se até hoje Nos disseram Que a Deusiane Se matou É porque existe dúvida Com relação ao suicídio dela E se existe dúvida O processo criminal Com o juiz de direito Com provas sendo produzidas Com a acusação Por meio de um promotor público Até mesmo Com a participação De assistentes Ou de advogados Para poder defender Ou acusar Ou ajudar na acusação É que vão dizer Ao final Se é um caso De suicídio Ou se não é Um caso de suicídio Mas esse processo Tem que ir Esse julgamento Tem que ser feito O juiz tem que ter acesso O juiz tem que colocar Essa questão ali no papel Então a gente espera Tomara que ano que vem Perto do dia 1º de abril A gente novamente Não deu essa notícia Dizendo que o Ministério Público Federal Ainda está avaliando 11 horas e 30 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Fica ligado Que a gente tem agora Muda de assunto A gente muda de assunto Sai da nossa ronda policial Mas fala de saúde Está no ar o quadro Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporubi Alívio da tosse Congestão nasal E mal estar Em 5 minutos E a gente traz aqui Essa discussão Essa polêmica Essa conversa Que sempre é O número de adolescentes Grávidas E esse número Tem crescido No estado do Amazonas O Amazonas está Acima da média nacional 30% dos bebês Que nascem aqui São de meninas Entre 3 e 18 10 Ou melhor Entre 10 e 18 anos É a notícia de hoje Do nosso Saúde Nota 10 Na tela Uma em cada 5 mulheres No mundo Tem um filho Antes dos 18 anos Esta adolescente De 14 É uma delas A responsabilidade Aumentou Vai ter estudo Vai ter ele Ter que Dedicar mais Minha vida a ele Principalmente E Enfrentar algumas Algumas coisas Pela frente Que vem É, mas desde o início Da gravidez Não tem sido fácil Ela até pensou Em fazer um aborto Quando eu fui Querer abortar Não tinha como mais Já estava avançada Já a gravidez Já estava grande Aí não teve como Mas eu ainda pensei Em abortar Algumas vezes No começo Ela ficou um tempo Sem estudar Agora que o bebê nasceu Ela quer voltar Para a sala de aula Mas vai precisar Da ajuda dos pais Ela vai voltar a estudar Mas ela já sabe Que ela não vai ter Mais aquela vida Que ela tinha antes Depois da escola Ficar com as colegas Sair, brincar por aí Não Agora terminou Os estudos Para casa Porque tem alguém Esperando por ela Que depende totalmente dela Depende dela Para mamar Para tudo Como essas meninas Estão na adolescência Os pais acabam mesmo Ajudando a criar As crianças Porque não querem Prejudicar as filhas Até pela falta De experiência E maturidade Muitas vezes Os avós Acabam assumindo Grande parte Da criação Dessas 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 Crianças Muitas vezes Até para ajudar Que essa adolescente Consiga voltar A estudar E de repente Até se Começar a se inserir No mercado de trabalho Só ano passado Nesta maternidade Da Zona Oeste 326 meninas Entre 12 e 18 anos Tiveram bebês Muitas acabam Parando De estudar Atrasa A questão Também Da busca De um trabalho Posteriormente Fica atrasado Elas acabam Também é como Quanto mais cedo Elas começam A ter bebês E se não há Uma intervenção A gente fala Da multiparidade Então é comum A gente Encontrar meninas De 18 anos Que já estão No seu segundo E às vezes Até o terceiro filho Segundo uma pesquisa Do Departamento De Informática De Sistema Único De Saúde Entre 21 e 30% Das crianças Que nascem No Amazonas São filhas De mães adolescentes E são poucos Os casos Em que essas meninas Têm o apoio Dos companheiros Mas no caso Deste adolescente Foi diferente Ele e a namorada De 14 anos Estão juntos Há mais de um ano Ele faz questão De acompanhar De perto O crescimento Do recém-nascido Ele vai precisar Muito de mim Nessa fase Até quando crescer O meu apoio O apoio da mãe Da família Eu tenho que estar Nesse momento Nesse início Da caminhada Da vida dele Até ele crescer E cuidar Proteger Ensinar Educar Mas o que preocupa Mesmo É o alto risco Da gravidez Na adolescência O adolescente Precisa saber Que gravidez Verdadeiramente Tem um índice Alto Da doença Hipertensiva Em segundo lugar A ameaça De parto Prematuro Que pode acontecer Até pela Não formação Ainda completa Hormonal Do organismo Da parte Da genitália Do organismo Total Da adolescente Na parte ginecológica E também A miniorrex prematura Que pode acontecer Com muita frequência É essa bolsa romper Antes do tempo E para evitar Que o número De meninas Entre os 10 E 19 anos Tenham filhos Sem planejar É preciso ter Uma estrutura Familiar Essa menina Precisa de afeto Ela precisa ser Abraçada Acolhida E orientada Porque as vezes Os pais querem dizer Eu te falei Eu te disse Eu te orientei Mas eles são ausentes É, não é fácil mesmo Ter um bebê Na adolescência Mas com amor e carinho A família da adolescente E do bebê Conseguem sim Vencer as dificuldades Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Depois que a gente A gente já o amava E depois que eu vi A carinha dele Que foi a primeira pessoa A ter contato com ele Assistir todo o parto Todo o processo Então assim Para mim ele é O meu Quinto filho Que não deixa de ser O amor vai ser em dobro É o nosso príncipe É a nossa alegria É a nossa casa É o teu xodazinho Né Odinéia É o xodazinho Porque criança é assim Criança ela Faz com que o amor aflore Agora eu quero perguntar Uma coisa para vocês Que estão aí do outro lado Essa adolescente Recebeu a vacina de HPV? Não Por quê? Porque a vacina de HPV Passou a ser obrigatória Há mais ou menos um ano Por que eu digo isso? Porque muitos pais Colocam a dificuldade De conversar com as filhas Sobre a vacina Ou até mesmo De vacinar a filha Contra o HPV Alegando que ela vai Aflorar E vai abrir a cabeça Para poder ter relação sexual Isso não existe Não existe O que falta Para uma adolescente É a conversa Dentro de casa E principalmente Como a assistente social disse Falta Falta para a adolescente O carinho O amor Falar com o adolescente Sobre sexo E portanto Como eu disse aqui Porque muitos pais Vieram dizendo Que não iam vacinar as filhas Porque elas podiam ter sexo Podiam engravidar Podiam não sei o que Falando sobre o HPV O que eu quero dizer com isso? Que não é uma vacina Que vai fazer com que a cabeça Da mulher Ou da criança Ou da adolescente Traga ela Traga ela ao pensamento De ter sexo Traga ela ao pensamento De ter um relacionamento sexual E traga para a mente Dessa adolescente A vontade de fazer sexo Não é isso Não é uma vacina Por isso que eu estou fazendo Referência à vacina De HPV Porque muitos pais Alegaram isso Para não levarem as filhas Para vacinar E esse é mais um caso Perigoso De trazer para a mulher Trazer para a menina O risco de uma contaminação O que faz com que A adolescente Não pense em sexo Ou não queira o sexo Fora da idade Que ela tem que querer Que é quando ela tem Maturidade emocional Para isso Não é só Maturidade fisiológica Não é só Estar com a genitália toda Bem formada Com o útero firme Forte É ter maturidade Psicológica É saber entender Que aquele relacionamento Que você vai ter Com um homem Com um adolescente Ou com qualquer pessoa Pode dar certo ou não E você ter tido Uma relação sexual com ele Não vai fazer com que ele fique Com você Então é muito importante Que os pais Deem esse carinho Para essa adolescente Para que ela não busque Esse carinho Nas mãos de um homem Que não vai ter A decência Que os pais têm Com essa adolescente E principalmente Ser presente Até que essa menina Engravide Ela se encontrou Com esse homem antes Ela às vezes Pode até ter mentido Para o pai Ah eu vou ali Vou para o cinema Com a amiga E na verdade não foi E o que vai fazer Você detectar Essa mentira E perceber Esse comportamento Que pode resultar Numa gravidez É você estar presente Você saber Quem são os amigos Você acompanhar Essa adolescente Nas festinhas Ou proibir Ou permitir Mas permitir Sabendo que ela Tem a consciência De discernimento Para não se envolver Sexualmente com ninguém E isso é que é importante E ter Ter essa conversa Não jogar só Essa responsabilidade Para o adolescente De dizer Eu não te avisei Eu não te disse Tá vendo Não é assim Tem que mostrar para ela A partir do momento Que ela menstrua Independente da idade Tem que dizer para ela A partir de agora Você pode engravidar Se você andar Com o namorado Se você andar Com o menino A partir de agora Você pode gerar Um filho Tem que conversar Com essa adolescente Mostrar para ela Os meios contraceptivos E dizer para ela Não faça Mas se fizer Não faça Mas se fizer Use o método contraceptivo E aí Se ainda assim Ela não obedecer Se ainda assim Ela não quiser Aí A decisão Vai dos pais Vai ser dos pais De cuidar E de tratar Dessa criança E lembrando aqui O que o Ivan Nascimento Está me lembrando aqui Muito bem lembrado Quem Diz não Para o sexo É a mulher É a mulher Que vai ter que Preservar o corpo dela E dizer assim Peraí lá Que isso aqui Não é bagunçado não Aqui tem a administração E aqui Só vem Quando eu quiser Quando eu não quiser Não vem E se ele disser Para você E aí agora Eu falo com o adolescente Se ele disser Para você Você me ama Então prova Meu irmão Se você tem A sua autoestima Abaixa E não acredita No meu amor Que eu tenho com você Porque você não merece O meu amor Então babau E deixa eu dizer Uma outra coisa Para você Já que eu não sou Mãe de ninguém E não sou a sua mãe E aí eu posso dizer Porque com certeza Isso que eu vou falar Para você A sua mãe já deve ter dito Mas você acha Que ela está errada Porque é mãe Porque a gente Às vezes duvida Mesmo do pai Da mãe dentro de casa Mas vou dizer Para você Vou dizer até Aqui na câmera Do Rui Aqui fechadinho Homem Tem um monte Qualidade São poucos Com qualidade São poucos Então se a sua mãe Está dizendo Que esse homem Que esse menino Ou coisa parecida Não é bom para você Se questione Porque ela já tem Muito mais Do que a sua idade Ela já deve ter 40 Deve ter 38 40, 42 E já viveu Já se decepcionou Já se entristeceu Já levou fora Já deu fora também E ela sabe Muito mais De meninos E de homens Do que você Então acredite No que a sua mãe Está dizendo Tenha maturidade Para fazer a sua escolha E assumir o resultado Da sua escolha Porque enquanto é um bebê Ótimo E quando for uma doença Que não tem cura Então reflita nisso Avalie a opinião Da sua mãe E não de amigas Porque as vezes As amigas estão todas erradas E só quem está certo É a mãe Porque minha mãe Passou a vida inteira Me dizendo Meu marido Era os meus estudos E que eu tinha que casar Era com o meu trabalho Hoje eu tenho Uma opção de escolher Entre ter filho Ou não ter Mas aí já é uma escolha minha Ela me educou Para eu ser autônoma Para eu poder ser independente Ter autonomia Para poder escolher Então você que está do outro lado Pense nisso Avalie a opinião da sua mãe E eu estou falando Que eu não sou nem mãe Que a sua mãe Só quer o melhor para você São 11 horas e 42 minutos Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporubi Alívio da tosse Congestão nasal E mal estar Em 5 minutos 11 horas e 42 minutos Solta essa sirene Ricardinho Que a gente vai para o intervalo Mas ainda nessa edição Do programa Já no próximo bloco A gente vai trazer Uma apreensão Recorde para esse ano A maior apreensão Até agora Quase duas toneladas De drogas Foram apreendidas Aí pela Marinha Vamos lá Daqui a pouco A gente traz Essas informações Para você Não sai daí não E aí E aí Legenda Adriana Zanotto